Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E hoje eu estou aqui com a Blazer daqui da Polícia Militar aqui de Minas Gerais galera Estou aí com o Tático Móvel mano, então já bora aqui Iniciar o patrulhamento galera E desde já eu já conto com o like de vocês aí para estar fortalecendo a série, beleza? Então vamos que vamos mano O último episódio, se você não viu, o link está aí na descrição Foi com a L200 aqui de Minas Gerais também galera Ó, tivemos um chamado aqui galera, ó Parece que um veículo da polícia acaba de ser roubado né mano Parece que uma viatura acaba de ser roubada Vamos aí aí, código 3 Eita, cuidado aí meu senhor Com a Cirentes e o Giroflex ligado Até a localidade que não foi repassado Para estar tentando recuperar esse veículo aí galera O pessoal passa na frente da viatura aí E está vendo que a gente está em ocorrência E está nem aí mano Vamos que vamos, vamos que vamos galera Ó, está aqui próximo da gente aqui Acabou de virar a direita E vamos atrás Ali é uma viatura descaracterizada galera Vamos ver se ele encosta cara Ó, não vai encostar, já começou a empreender tudo galera Solicitar apoio aqui para me ajudar a recuperar essa viatura aí Ó, acertei um pneu dela Vamos ver se a gente consegue pegar ele aí Sem precisar de força Sem precisar matar o indivíduo galera Ai, quase que atropelou o cara lá Já era, aqui já era, aqui já era Aqui já era, aqui já era Aqui já era Eita Parou maluco, parou, parou Sai do carro Parou, 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 parou Parou, parou Parou, parou Parou maluco Pegar aqui Vai parar É agora Ó Eita Ferro velho Esse policial entrou na minha frente Vamos atrás dele Vamos atrás dele galera Vamos atrás dele Já era para ele Já era para ele Já era Vagabundo Toma aí Só para você ficar esperto Só para você ficar esperto Ó Está fazendo até posição aí para cair Não corre não Não corre não Só deita no chão Vamos dar cobertura aqui galera Para os policiais algemarem Ele começou a chover aí Mano Como vocês estão vendo Vamos esperar o policial algemar ele aí Beleza galera Situação que já foi controlada né Agora a gente solicita aí um Uma unidade Um guincho para estar vindo buscar a viatura E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Beleza Vamos só solicitar aqui ó Um guincho para estar vindo buscando essa viatura aí galera Aí Não Ok Aí agora é só a gente ir embora e continuar com o nosso patrulhamento Beleza Galera Galera parece que tem uma pessoa armada com a faca aqui nas proximidades mano Vamos deslocar aí em código 2 Entendeu Apenas Apenas com o giroplex ligado Para ver se a gente consegue Eita maluco Vamos Ó Você vê velho É isso aí que me mata de raiva Vamos ver se a gente consegue Aprender essa pessoa né E tomar essa faca dela mano Porque com certeza a gente não sabe o que ela pretende fazer com essa faca Ó Tá por aqui mano Aqui ó Já achei já galera Já achei já ó Bate a cara aí trouxão Bate a cara aí Parou 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 Sem pinote Sem pinote Sem pinote Só coloca as mãos para cima e larga a faca Larga a faca É um morador de rua aqui galera Como vocês estão vendo E a gente conseguiu aqui chegar em cima dele mano Fez ele bater a cara aí na viatura E pegou o indivíduo Aqui não tem pano para ele não maluco Sem chance para tu né meu brother Chega aqui ó Já recuperamos a faca galera Pegamos a faca Entra aqui na viatura maluco Entra aqui na viatura Vamos esperar ele entrar aí na viatura galera Para a gente levar ele até a delegacia mais próxima né Entra maluco Ó Entra aí na viatura rapaz Entra aí na viatura Vamos entrar galera aí ó Vamos levar ele até a delegacia mano Para a gente estar continuando com o nosso patrulhamento né Esse morador de rua aí Com certeza ele estava com a intenção de assaltar alguém Para estar andando com essa faca A gente ainda não sabe ao certo Entendeu Mas vamos que vamos mano Eita Essa viatura está muito bonita galera Eu acho essas viaturas aqui de Minas Gerais Uma das mais bonitas Entendeu Eita Bati no carro do maluco Do malucão ali mano Aí o jogo de cores dela velho Ela e a viatura de São Paulo Eu acho as duas viaturas muito bonitas Cara Opa Opa E parece que está tendo um roubo aqui galera Na hora que a gente estava chegando aqui Na delegacia Para deixar o indivíduo aqui Que parece mais com o galo cego Não Nada a ver irmão A gente Recebeu um chamado aqui ó Para estar Indo em código 2 aí Até uma lojinha aqui Que está sendo assaltada mano Parece que é uma loja de roupas galera Ó É uma loja de roupas mano Os indivíduos estão lá dentro Vamos pegar aqui nossa pistola E vamos estar indo com cautela mano Vamos estar indo com cautela Ó Lá dentro nada Os indivíduos estão aqui atrás Opa Qual foi desse maluco Qual foi desse maluco Pega a arma de choque aqui Dá nele Dá nele Dá nele Dá nele Olha lá o cara está fugindo mano O cara está fugindo O cara que assaltou a loja está fugindo galera Vamos atrás dele ó Não tem nada com aqueles malucos ali O cara mano Parece que é uma mulher galera Parece que é uma moça Que assaltou a loja cara Ó Errei o tiro Errei o tiro Pega ela Pega ela Pega ela Caraca moleque Aqui está outro Os policiais estão indo aí a pé Caraca moleque Aqui é um local muito ruim Para a gente estar se movendo Deslocando a viatura Aqui já era para ela Aqui ela não escapa mais não Aqui ela não escapa não Parou 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 Coloca as mãos para cima Mão para cima Que a senhora está presa Mão para cima Parou 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 Ajoelha aí Ajoelha Ajoelha Vai deitando aí no chão logo Anda logo Deve ter entrado lá na loja Galera Experimentado alguma roupa E saído correndo Sem pagar Né mano Mas aqui a polícia agiu mais rápido Ajoelha aí minha senhora Ajoelha aí minha senhora Vamos solicitar aqui uma viatura Galera Para estar Levando ela Até a delegacia mais próxima Entendeu E nós vamos levar o galo cego lá Até a delegacia também Mano Ele está aqui esperando Acho que a gente vai ter que voltar Lá na loja Mano Sim a gente vai ter que voltar Lá na loja Vamos lá conversar Com a vítima Lá para saber O que que aconteceu A viatura que vai levar Ela já chegou ali já Mano Vamos indo lá Na loja de roupas Para a gente estar sabendo O que que aconteceu Realmente aqui Galera É por aqui É por aqui Mano Aí chegamos aqui Vamos lá dentro Fica aí galo cego Não sai daí não Bom dia meu senhor O que que aconteceu Mano A gente está continuando com o nosso patrulhamento Porque a gente não pode ficar patrulhando com o galo cego Dentro da Da viatura Mano Isso não pode A viatura está fazendo um calorzinho O galo cego deve estar aí Perdendo a paciência já Aqui ó Estamos chegando A viatura é essa A delegacia é essa daqui ó A gente entra por aqui Aí Vamos lá galo cego Vamos lá Chega aí malucão Sem Sem Você não vai ficar aqui por muito tempo não Você só vai passar uns dois dias aqui Se aprender a ficar em pé Entra aí logo rapaz Já era Agora você ia Você vai até dormir no colchãozinho Olha que legal Falou galo cego Opa Ah não Já fechou já Beleza galera Vamos bora lá continuar Vamos agora só realizar um patrulhamento aqui por essas áreas galera Vamos passar aqui nesses becos né Vai que a gente encontra algo aqui de irregular Aí ó Os lixos no meio aqui Atrapalhando a nossa passagem Que nesses becos costumam ficar alguns indivíduos realizando uso de drogas né galera A gente está aqui para tentar diminuir esse número aí de usuários entendeu Apreender alguns indivíduos Se a gente perceber que eles estão realizando uso de drogas nesses locais aqui Em qualquer local né mano A gente vai aprender Aqui eu acho que está tranquilo Tem uma área aqui que é usada frequentemente para os traficantes mano Aqui ó Aqui ó tem dois indivíduos aqui Vamos entrar aqui nessa área Olha os carros deles aí galera Vamos parar nossa viatura aqui E vamos dar uma checada na placa desses veículos deles aqui Para ver se tem que estar tudo ok mano Vamos checar a placa desses veículos Passar aí diretamente para o copom A placa desse veículo aqui é 08URR1966 Vamos esperar o copom nos passar as informações aí do veículo dele Ó o veículo é do ano de 2007 galera Tá no nome de Lee Wynn Tem nada Tá tudo ok Esse veículo aqui tá tudo ok mano Vamos olhar esse daqui com essas rodonas Entendeu Vamos ficar aqui com a nossa pistola Arma de choque não Ficar aqui com a nossa pistola As mãos aqui já Para a gente Caso precise A gente já usar de imediato né Olha aí Para ver se os veículos não são Opa que que é isso ali ó A polícia tá perseguindo um indivíduo hein galera Uma blazer também mano Ó o veículo é também do ano de 2007 galera E tá tudo ok Tá no nome de Monica Matt Rilson Ok e esses indivíduos aqui Vamos vir aqui conversar com eles Esse indivíduo tá fumando um cigarro aqui Como a gente já pode ver Bom dia cidadão Carteira de identidade por favor Vamos ver aqui galera A identidade desses indivíduos Aqui Novamente me dê sua carteira de identidade aí Ok garoto É seu nome é Eitan Radabal Caraca moleque Tá louco Que nome feio maluco Vamos pegar Ó ali Ó galera Ele não tem carteira de habilitação Entendeu Mas como vocês podem ver Ele não está dirigindo Então é Tá tudo ok aqui com ele Cara Agora a sua aqui meu brother A sua carteira de habilitação aqui por favor Carteira de habilitação não Não maluco Eu não te pedi nada não Não te pedi nada não Tô falando com esse malucão aqui agora Não 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 Calma 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 Ô você Eita Vamos dar a linha na pipa Que eu não quero ser aqui perto de mim mais não Você fica Você fica Você fica Você fica Para Para Maluco Você vai parar ou tá difícil? Você Por que que a polícia chegou ali galera? Maluco Para aí Eu tô mandando parar Porra Dá sua identidade aí Vamos ver o nome dele ó Daphne Porra Achei que você era homem porra Perny Barry né Beleza Daphne Vamos esperar Ó galera ó A licença dele também Ele é Inspirou entendeu Ele deixou vencer Mas fora isso Não tem nenhum mandato de busca e apreensão Contra o mesmo não galera Então ô Daphne Você pode tá Sumindo daqui Beleza Aí beleza Vai embora Vai embora Sem excitar Sem nada Por que que essa policial aí chegou? Será que ela tá precisando de alguma coisa galera? Creio que não né Creio que não Vamos lá na Na Grove mano Vê se tem algo de regular lá na Grove Entendeu? Porque lá tem muitos indivíduos Quero evitar ao máximo aí ter troca de teaser Algo mais Se ligou? Mas a gente tem que ir lá patrulhar né cara Porra A voz dessa mulher aí do copom é chatinha hein galera Ó aqui ó Tem uns indivíduos aqui Como vocês já podem ver E tudo mais Mas fora isso tá tudo tranquilo cara ó Eu não vou me meter com esses caras não Senão o tiroteio é certeiro galera Senão o tiroteio é certeiro cara Vamos tá continuando o nosso patrulhamento por aqui Se ligou? Se ligou? Vamos abordar um veículo galera Igual esse daqui assim ó Tem muitos indivíduos dentro dele Vamos ver se ele vai encostar Tem bastantes indivíduos aí nesse veículo ó Beleza Ele parou aqui Vamos estacionar a nossa viatura também E vamos lá abordar o sujeito Né? Vamos pegar aqui nossa pistola Já ficar armado Ó como a gente pode ver aqui galera ó Tem um indivíduo aqui Tatuado Tem um maluco fumando lá dentro Entendeu? E tem essa moça aqui que no caso tá dirigindo Bom dia moça Tudo bem? É Carteira de habilitação por favor Vamos pegar a carteira de habilitação dela aí galera E puxar o nome dela aqui via Copona O nome dela é Gemma Wilde É isso mesmo? É isso mesmo garoto Ó a licença dela é válida galera Não tem nenhum mandato de busca e apreensão Contra ela não Entendeu? Agora vamos aqui nesse outro indivíduo aqui ó É Bom dia meu senhor Carteira de identidade por favor Não pô Não quero dessa Gemma de novo não Os dois aí ó Sai do carro por favor Sai do carro Você Carteira de habilitação Vamos ver galera O nome dele é José Bravo José Bravo Porra Brabão hein Cê é brabão hein José Cê é brabão Aqui galera Vamos esperar o Ó Olha aqui o que a gente achou galera O indivíduo é procurado pela polícia O indivíduo é procurado pela polícia José Só coloca as mãos pra trás Sem nenhum tipo de resistência Que você está preso Entendeu? Você é procurado aí pela polícia Se ligou? Você é procurado pela polícia Ajoelha aí já Ajoelha aí E você aí malucão? Você aí Tudo bem contigo? É Carteira de identidade Por favor Documento de identidade Bubba Porra Só nome bruto hoje galera Bubaduke mano Vamos esperar ocupar nos passados de informações Desse indivíduo aí Outro que é procurado pela polícia também galera Outro indivíduo que é procurado pela polícia mano Vamos algemar ele aqui Ó pra você ver Pegamos dois indivíduos nessa abordagem aqui Ao veículo né Agora eu vou tá Vem Chega aqui maluco Chega aqui Vem pra cá Aí você tá no meio da rua Ajoelha aí Beleza galera Vamos checar aqui a placa do veículo mano Pera aí gema Agora você tá toda enrascada Tinha dois indivíduos que eram procurados pela polícia no seu carro E aí? O que você tem a me dizer sobre isso? Ó o copô já copiou a placa dele aqui E agora vai nos passar as informações galera ó O veículo é do ano de 2015 Entendeu? Está no nome da moça aqui mesmo Da gema E tem nada De errado com ele não Vamos fazer uma busca aqui no veículo dela Pra ver se a gente encontra algo de legal né Vamos olhar aqui no No Motor aqui Pra ver se tem alguma coisa Ô gema Abre o porta malas aí pra mim por favor Vamos olhar aqui no porta malas galera Caraca moleque Tinha dois indivíduos aí ó Que eram procurados pela polícia Não O veículo dela tá de boa galera Ela 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 Gema Você pode seguir viagem cara Você pode seguir viagem Você ligou? Vai embora Vai embora E nós vamos solicitar aqui uma viatura Pra tá levando Esses indivíduos galera Até a delegacia mais próxima Entendeu? Que agora eles vão ser presos Eles vão ser presos Era um indivíduo aí que era procurado pela polícia Entendeu? E eu vou finalizar esse vídeo por aqui galera Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam aí de tá deixando aquele like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito mano E muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau